30 anos em sua companhia, nós e você, na mesma sintonia Tarde de fé nas ruas da capital, católicos participam da procissão do encontro no centro da cidade Amanhã é dia de saque das contas inativas do FGTS para quem nasceu em março, abril e maio Você vai ver também os gols da rodada do Campeonato Paraibano As primeiras disputas dos Jogos Indígenas na cidade de Rio Tinto E ainda, Eduardo Lages e a atração logo mais no teatro A Pedra do Reino O maestro do rei Roberto Cardo se apresenta ao lado de duas convidadas muito especiais O JPB está no ar Boa noite, pelo menos uma vez por semana nós vamos deixar o nosso cenário um pouco diferente Colocando imagens nos nossos telões Começamos nesta sexta-feira, dia 7 de abril, exibindo imagens de alguns pontos da cidade de Cabedelo As imagens vão ficar mudando ao longo do nosso jornal E nós avisamos nesta semana que a Caixa antecipou para este sábado o pagamento da segunda etapa das contas inativas do FGTS Agora, a gente reforça quais agências vão abrir amanhã exclusivamente para atender aos trabalhadores E quem traz as informações é a repórter Felícia Arbex Boa noite, Felícia Obrigada, Felícia Depois de um tempo com o sistema indisponível, o cartão do SUS voltou a ser emitido na capital Carine Tenório Fé e reflexão Católicos participaram hoje à tarde da procissão do encontro no centro de João Pessoa A seguir os gols da rodada do Paraibano e as informações sobre os jogos indígenas na cidade de Rio Tinto Depois do intervalo, até já Dois carros se envolveram num acidente na tarde desta sexta-feira na BR-101 Foi na saída de João Pessoa para Recife Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu depois que um dos carros teria feito uma manobra à direita Para ter acesso ao sentido contrário da via Após a batida, um dos carros caiu no canteiro central e o motorista ficou ferido, mas sem gravidade Ele foi levado para o hospital de trauma E na BR-230 teve um outro acidente no início desta noite A batida entre dois carros foi próxima ao viaduto do Acesso Oeste, no sentido para Santa Rita Segundo um dos motoristas, o veículo da frente teria freado bruscamente, provocando a batida De acordo com o corpo de bombeiros, uma mulher ficou ferida Ela bateu com a cabeça e foi levada para o hospital de trauma Futebol 13 empatou com o Serrano e saiu de campo reclamando da arbitragem Veja os melhores momentos do jogo e ainda os gols da vitória do Souza em cima do Internacional Com a 16ª rodada completa, vamos ver como está a classificação do estadual No G4 estão Botafogo, Campinense 13 e Autosport Em seguida vem Atlético, Souza, Serrano e CSP E na zona de rebaixamento, Internacional e Paraíba Índios de 32 aldeias da Paraíba estão participando de várias disputas esportivas em Rio Tinto São modalidades que valorizam a cultura e a tradição Lucas Barros foi ver de perto as competições de hoje Uma observação sobre o saque das contas inativas do FGTS Que foi assunto no nosso primeiro bloco Só precisa levar a carteira de trabalho para os locais de pagamento Aquele trabalhador que tem mais de 10 mil reais para receber Em instantes, logo mais, Eduardo Lages, maestro do Rei Roberto Carlos Recebe duas convidadas muito especiais do Teatro A Pedra do Reino em João Pessoa A gente volta já O repórter da Rede Globo, Francisco José, lança um livro neste sábado aqui em João Pessoa É a autobiografia que recebeu o título de 40 anos no ar Ele gravou um convite para a gente O lançamento do livro é amanhã E agora tem uma dica cultural para esta noite aqui na capital É o show do maestro Eduardo Lages Que recebe duas convidadas bem especiais Boa noite Boa noite Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho